E aí família, vamos lá? Tá na hora do vídeo, três matérias para você poder ficar bem entendido em relação ao que está acontecendo aqui no Japão, só que duas delas é do Japão, tá? A terceira é em relação àquela criptomoeda que está repercutindo bastante aqui no canal, que as pessoas estão me perguntando muito, sobre a Ripple, aquela XPR, o XRP, eu trouxe assim, tá? Então eu vou falar um pouco sobre ela, XRP, tá? Separei aqui algumas, como é que se fala assim? Algumas informações que eu vou trazer sobre ela e fazer minhas considerações. Então basicamente as duas primeiras matérias vai ser para todo mundo, tá? Como é que se fala assim? De livre uso, tranquilo. A última matéria que eu vou deixar essa parte da Ripple para o final é para gente grande. É para gente que quer realmente aprender e investir, tá? Considerando as minhas ideias, independente da situação. Só que eu já vou te falar de antemão. Se você for um trade, copy, eu sugiro que já saia do canal. Não assista esse vídeo, não continue acompanhando o canal, porque eu sou totalmente contra trade e copy. Eu gosto que as pessoas aprendam, porque se ela aprender, ela não fica atrelada a ninguém, ela consegue fazer sozinha. Porque se a pessoa ficar só fazendo trade e copy, para quem não sabe, o trade e copy o que é? A pessoa vai lá, ela vai copiar o que um grande trader está fazendo. Só que no dia que esse grande trader não postar nada, essa pessoa se fode. Não é outra palavra. Ela vai se lascar. Porque ela só está copiando o que o outro está fazendo. Só que no dia que o outro parar de postar alguma coisa, falar alguma coisa, aquela pessoa, ela se lasca. Ela se lasca de verde e amarelo. Então a pessoa tem que começar a aprender a andar com as próprias pernas. Eu sou muito dessa ideia. Não é para dar o peixe. Ensina o cara a pescar. Eu sou muito dessa ideia. Eu sou muito a favor dessa frase. Por isso que em todos os vídeos eu falo, comece a investir, comece a investir de alguma maneira, mas faça do seu jeito. Porque eu sou pobre, canso de falar, já falei nos outros vídeos, sou pobre. Então cada um tem uma realidade. É diferente de um rico que já tem grana esbanjando ali e fala assim, você faz isso, beleza, beleza, que assim vai. É diferente da realidade do pobre. O pobre, como é que fala assim, você tem um tipo de orçamento ou tem outro tipo de orçamento. Então para poder, como é que se fala assim, para você consolidar ou conciliar o seu orçamento com o que eu falar é difícil. Então você tem que pegar o que eu falo e transferir para você já de uma melhor maneira possível. Então não tem como falar assim, você faz isso, isso e isso. Eu falo para você, faça. O que você vai fazer aí é uma questão sua. Mas faça. O negócio é, o importante é fazer. Igual tem pessoas. Já parece, como é que eu posso fazer para ter uma outra renda extra? Beleza. Você sabe fazer bolo? Faça bolo. Sabe fazer churrasco? Pô, faça churrasquinho. Tem uma série de coisas que dá para as pessoas fazerem. Igual, por exemplo, você vê que de vez em quando, hoje não é tanto. Eu falo assim, hoje não é tanto porque eu não tenho acompanhado. Mas tem muitos produtos brasileiros, por exemplo, que antigamente colocavam, faziam churrasquinhos. Muitos deles hoje não fazem. Só que é aquela velha história. Quer fazer um extra final de semana, por exemplo, conversa lá com o produto brasileiro. Olha, eu posso vender o churrasquinho aqui no estacionamento? Dependendo para a gente fazer uma parceria ou compra a carne na sua mão. Então, aí nisso, o cara fazendo churrasquinho ali, ele vai trazer mais clientes para a loja também. Porque muita gente vai passar lá, vai sentir o cheiro, vai querer comprar o churrasquinho. E nisso, dependendo, pode fazer aquela famosa, entre aspas, compra conjunta. Claro que não vai ser compra conjunta. Mas, entre aspas, por isso que eu já coloco entre aspas. Então, isso pode ser bacana para o produto brasileiro também? Sim. Questão de parceria. Mas são ideias. Só que eu passo certas ideias aqui, mas o negócio é a pessoa tirar do papel. Tirar do projeto e executar. A ideia é executar o negócio para você ter uma renda extra, para você poder sair do endividamento. Ou, se você não tem endividamento, já parte para os investimentos, como eu faço. Então, tem que se tomar muito cuidado. Sim, por isso que eu falo que a ideia do trade copy comigo não rola. Então, por isso que tem muitas pessoas... Ah, já pode me ensinar, mas... Se eu for ensinar a pessoa sem saber o beabá, fica difícil. Por isso que eu, entre aspas, eu já cobro uma consultoria cara. Porque é para a pessoa dar valor no dinheiro dela. Se a pessoa quiser, a minha consultoria é cara. Só que ela vai ter que ralar. Eu não vou falar assim, ó... Você vai pegar isso aqui, você vai investir isso aqui. Não, nem a pau. Isso aí eu não faço nunca. Eu vou falar assim, você tem que fazer esses passos aqui. Eu dou um exemplo para a pessoa ter uma ideia. Mas é só. Então, eu sou muito... Como eu falo assim, eu sou muito kibishi. Mas eu falo assim, eu sou muito rígido nessa parte. Mas vida que se segue. Dá só um minuto, por favor. Estou tomando muito gelado, o nariz está escorrendo. Mas vamos lá. Vamos começar as matérias aqui e parar de enrolação. Então, no caso, eu vou começar aqui com mais fraude. Aqui é o Japão das fraudes, como eu já tenho falado. Você vê que o Japão está tendo fraudes atrás do outro. Então, é mais uma fraude que eu vou trazer para você. O relatório econômico mensal de julho do governo japonês. E a última matéria é sobre a moeda lá. A Ripple XRP. Então, vamos começar aqui. Para quem mora no Japão, deve se lembrar. Está aqui, está batendo uma fraude. Sobre a ajuda do governo. No caso, os hospitais, eles tinham que... Como é que se fala? Separar camas. Para... Como é que se fala? Para os doentes infectados com o corona. Só que tinha muito hospital malandro. Que ele falava que ele estava separando a cama. Mas não estava. E ganhava dinheiro do governo. Então, isso foi uma fraude que estava acontecendo na época do corona. E tem uma outra fraude aqui que aconteceu na época do corona. Que o governo japonês, como é que se fala assim? Caiu matando em cima. E é isso que eu vou trazer para você. Então, você vê que fraudes aqui. Você vê que aquela ideia... Ah, o povo é, entre aspas, assim... Para não ficar repercutindo. Ah, é honesto pra cacete. Não. Vamos parar com isso. Cansa de falar. Ser humano é ser humano. Independente de qualquer lugar do mundo. Seja Brasil, Japão, Suécio, Estados Unidos. Não. Ser humano é ser humano. E ser humano tem tendência a fazer merda. Independente da nacionalidade. Isso aqui é mais um caso. Eu falo assim por quê? Porque se a gente levar por esse lado, diminui aquela ideia de racismo. De discriminação. Ah, nacionalidade tal. Não. É ser humano. Todo mundo tem um sangue vermelho. A não ser que a pessoa da nacionalidade tal tenha sangue verde. Aí, essa justificativa minha, que é todo mundo sangue vermelho, não cola, mas... O Ministério da Economia e Comércio e Indústria suspendeu a concessão de subsídios a cinco empresas de viagens que teriam conspirado... Você vê que usou até a palavra bonita. Conspiração. Por isso que eu falo que eu tenho que aprender com a mídia japonesa. Conspirado repetidamente em licitações ordenadas na cidade de Omori, né? Para transportar pacientes com coronavírus para as instalações de tratamento. Então, eles vão ser impedidos de participar de projetos futuros. Em maio, a Comissão do Comércio Justo, a UFTC Japão, acusou a Tobo Top Tours, a Nippon Travel Tohoku e a Meite Tsukanko Service de repetidas fraudes em licitações sobre o trabalho encomendado pela cidade de Omori para transportar pacientes com coronavírus para instalações de enfermagens e emitiu uma ordem de cessação e desistência para quatro empresas, incluindo a JTB, para prevenir a recorrência. JTB é muito grande aqui no Japão. Só para você ter uma ideia da sigla, é Japan Travel Bureau. Então, um troço assim, deveria ser um órgão honesto, mas você vê que não é. Mas vamos lá. Em resposta, o Ministério da Economia, Comércio e Indústria enviou um total de cinco, né? Enviou um total de cinco empresas, no caso, para cinco empresas, no dia 25. Incluindo estas, quatro das empresas, e a Kink Nippon Tourist, que foi isenta da ordem após a primeira denunciar voluntariamente a violação antes dos exames. Então você vê que a Nippon Kink deu com a língua nos dentes e é cagueta. Então, foram tomadas medidas para suspender as concessões de subsídios e suspender nomeações que impeçam de participar nos projetos futuros. No caso, licitações para trabalhos e etc. A Meitetsu Kanko Service e a JTB estarão fechadas por quatro meses, a partir do dia 25. Então, desde ontem. Eu falo assim, desde ontem. Só que essa matéria só vai ser, como é que se fala assim, ao ar daqui a alguns dias. Por que disso? Eu tenho alguns vídeos já engatilhados. E aquelas pessoas que são membros já vão ter acesso a esse vídeo. Aquelas que não são membros do canal, elas vão ter que esperar até o dia que esse vídeo for ao ar no YouTube. Então, aquelas pessoas que já são membros, como é que se fala assim, elas já estão vendo isso de antemão. Já por isso, por que disso? Porque é um recurso novo do YouTube. Já falei em um vídeo antes. Só estou repetindo por causa do tempo de diferença. Que vai ser entre a gravação desse vídeo e a data de postagem dele. Então, o período da Meitetsu Kanko Service e a JTB estarão fechados a partir do dia 25. A Turbo Top Tours, a Nippon Travel Tohoku e a Kinky Nippon Tourist. Que estão cooperando com a, como é que se fala assim, já vão sair dessa, como é que se fala, dessa punição. Porque estão cooperando com a investigação do comércio justo já tem dois meses. Então, você vê que isso já está acontecendo nos bastidores, só divulgar agora. Então, já dá para você ter uma ideia que fraudes está tendo aqui no Japão direto. Então, tome cuidado. Eu falo assim, tome cuidado porque tem muita empresa safada aí. E a mesma coisa, tem muita empresa, como é que se fala, brasileira, que comete certas fraudes aqui no Japão no meio do, como é que se fala assim, no meio dos brasileiros aqui, principalmente naquela ideia de chip, de telefone, etc. Tem internet também. Toma cuidado porque muitas delas falam assim, damos suporte direto. Aí você faz o contrato com a pessoa, os caras te atendem numa má vontade, que dá vontade de mandar tomar naquele lugar. Então, tem que se tomar cuidado, sim. Isso muitos caras atendem, etc. Então, tem que tomar cuidado. Bacana. Quer fazer, como é que se fala, contratos com empresas aqui no Japão, brasileira, no Japão? Procure boca a boca. Melhor coisa, como é que se fala assim, é aquela ideia da pesquisa que eu sempre falo. Entra no grupo ali, né, dos grupos do Facebook ou no WhatsApp e pergunta, ó, tal empresa pra telefonia é boa? Aí você vai escutar, você vai escutar sim, você vai ler o que o povo vai falar. Se mais da metade falar que tá bacana, pô, bacana. Caso contrário, corra. Porque isso vai te dar problema, sim. Principalmente se você não sabe falar japonês. Porque se você tiver que lidar diretamente com a empresa e você não sabe falar japonês, você ainda vai ter que pagar tsuyaku. E isso aí vai te dar mais dor de cabeça. Mais gastos. Então, determinado, aquilo que era pra sair barato, você lidando, barato entre aspas, tá? Mas com a empresa brasileira pode ser que te dê trabalho. Eu sei que muita gente não vai gostar do que eu falo, mas é a realidade, eu já passei por isso. Tem muita empresa, filho de uma puta, desculpa o termo. Não são todas, mas tem muita empresa. Não é pouca. Então, como eles falam, tem que tomar cuidado? Sim. Tem muita empresa safada. Mas vamos lá. Eu falo esse tipo de coisa, eu fico criando um monte de inimigo e sem saber. Eu falo assim porque daqui a pouco começa a aparecer um monte de coisa nos comentários, uma mensagem pra mim. É horrendo, mas às vezes aquela velha história de você falar a verdade pra tentar proteger os outros, você se lasca. Mas vida que se segue. Relatório econômico mensal de julho daqui do Japão, tá? Escuta só. Fala comigo. 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 Tem isso aqui, não haveria empresas, não haveria necessidade de empresas em nada. Então isso aqui é o primordial, como é que eu falo assim? É o pilar de toda a sustentação do PIB. Falei bonito, agora estou aprendendo. Então já dá para você ter uma ideia que a opinião do governo é deixamos a nossa opinião de que, abre aspas, a recuperação está estagnada, fecha-se aspas. Então a recuperação econômica no Japão não está crescendo, parou. Simples assim. Por isso que eu falo para você. Tome cuidado com a sua parte financeira, porque o troço é estranho. E eles têm a pachorra, a cara de pau de falar que a confiança dos consumidores devido a aumentos de preços em algumas áreas, em algumas. Se houve uma recuperação que está estagnada, são todas as áreas. Porque se fosse só em algumas áreas, a recuperação não estaria estagnada, porque uma área vai parar, só que a outra continua crescendo. Então existe-se um equilíbrio de força. A partir da hora que não existe mais esse equilíbrio de força, tuve, estagnou, parou. Não tem crescimento. E aí? Entendeu? Não tem aquele equilíbrio. Por isso que eu falo. Tem que tomar muito cuidado com a interpretação. Por isso que essa ideia de, como é que se fala? Escutar tudo o que os outros falam de orelhada é uma coisa... Pior coisa que tem. Para a vida de uma pessoa. Porque aí começam a replicar a coisa errada, replica a coisa errada, aí errado do errado do errado, e aquele errado passa a ser certo. É tenso, tá? Mas vamos lá. Embora o ambiente de rendimento tenha melhorado com os aumentos salariais da primavera desse ano... É, você vê que os caras sonham alto, né? O que resultaram em maiores aumentos salariais em 33 anos, o sentimento do consumidor entre as famílias com baixo rendimento diminuiu, devido ao aumento dos preços, devido aos fatores como o iene mais fraco. Isso é fato, pô. Como é que se fala? Porque não foi todo mundo do Japão que ganhou o aumento. Foi só uma pequena parcela do Japão. Vocês viram que em outro vídeo eu trouxe o prospecto de pessoas ativas no Japão. Não chega nem a 60%, é 59%. Se daqueles 59%, Se 30% daquilo recebeu o aumento, foi muito. Ainda estou chutando assim, como é que se diz? De uma forma bem otimista. Porque o Japão é composto de pequenas e médias empresas. Grandes empresas são muito minoria aqui no Japão. E são essas grandes empresas, que são minorias no Japão, que deram os aumentos. As pequenas e grandes empresas, não. Então já dá pra você sacar por A mais B que mais da metade do Japão não recebeu esse aumento. E você vê que eles ficam com essas coisas assim. Então você vê que é uma viagem na maionese que se é uma pessoa que não tem noção de economia, não tem noção de geopolítica, escuta um troço desse e fala assim, porra, o Japão está prosperando. Não, cai na realidade. A perspectiva para exportações, aquilo que o Japão vende, foi revista para baixo, para geralmente estável, devido à lentidão das exportações para a China. E é aquela velha história. O Japão cria guerra com a China, briga com a China, e depois toma na orelha, economicamente falando. Então, você vê que o Japão, a perspectiva do Japão vender para a China caiu. Então o que isso quer dizer? Menos horas trabalhadas e menos empregos aqui no Japão. Simples. Não há outra palavra para traduzir isso. Por outro lado, as perspectivas para o investimento público foram revistas para cima, observando que os projetos de obras públicas baseadas no orçamento suplementar do ano passado estão a progredir e estão estáveis. Por que disso? Porque há 20 anos atrás, eles não tinham os problemas que tem hoje. Que? Cano de água podre, que tem que ser trocado. Ponte que já está caindo. Você vê que vira e mexe, caiu uma ponte, um cano estoura aí que tem que ser trocado. Então, basicamente, eles têm que trocar a parte pública. Então, o que acontece? O orçamento para a parte de investimento público tem que ser alto, porque eles têm que fazer isso. Senão, vai gerar transtorno e mais transtorno. Então, eles são obrigados a fazer isso. Então, por isso que está estável. Então, já estou te trazendo por A mais B aqui, traduzido em minúcias, esses relatórios sem vergonhas dele. Por essa razão, mantivemos o nosso julgamento básico relativamente à economia em geral. Abre-se aspas. Embora tenha havido alguma estagnação recente, a economia está a se recuperar moderadamente. Fecha-se aspas. Isso está totalmente errado. Por quê? A partir da hora que o consumo pessoal diminui, já não entra tanto imposto para o governo. A partir do investimento público que o governo está fazendo, está gastando dinheiro e não está tendo retorno, só está saindo dinheiro em caixa. Como é que ele pode falar que a economia está se recuperando moderadamente? Ele está tendo gastos e não está entrando dinheiro para ele. Isso é recuperar moderadamente? Não. Isso aí, como é que se fala assim, é querer jogar poeira nos olhos dos outros. Simples assim. Quanto ao futuro, é necessário prestar muita atenção aos riscos negativos das economias estrangeiras. Tais como a estagnação do mercado imobiliário da China, o aumento de preços e a flutuação dos mercados financeiros. Lógico, porque se tem muita flutuação no mercado financeiro, o governo japonês perde. Porque eu canso de trazer aqui que o governo se gaba de ganhar uma puta de uma grana com investimentos no mercado financeiro. Então, se ele perde no mercado financeiro, ele se lasca e bota a culpa no mercado imobiliário da China. Não tem nada a ver. Entre aspas, não tem nada a ver. O negócio, o problema é aqui. E só que o problema daqui, você vê que eles não procuram como é que se fala assim, resolver. O ministro da revitalização econômica precisa de um ministro de revitalização econômica? Eu não sei pra que, tanto como é que se fala que é o ministério. Mas vamos lá. O ministro da revitalização econômica, Shindo, disse numa conferência de imprensa, os gastos dos consumidores têm aumentado desde o final de junho. quando o corte de imposto fixo foi implementado. Podemos ver expectativas estáveis para o futuro, incluindo um progresso constante nos aumentos salariais. Você vê que o cara viaja na maionese? Fecha-se aspas. Aí abre-se aspas de novo. Os cortes de impostos também estão desempenhando um papel no aumento geral do consumo. Fecha-se aspas. Vamos interpretar isso aqui. Vou até me olhar o bico. Os gastos, os gastos dos consumidores têm aumentado desde o final de junho quando o corte dos impostos foi implementado. Vamos interpretar isso. Eu falo assim porque tem pessoas que se a gente não interpretar, ela não entende. Não estou falando que seja o seu caso, mas tem gente que realmente é isso porque dá a entender isso nos comentários. É o problema da interpretação de texto. Eu falo assim e fico parecendo arrogante pra cacete, mas é um grande problema. Por que eu falo isso? Olha só, repara nisso. Os gastos dos consumidores. Então, eles estão falando de gastos. Eles não estão falando de consumo. Está tendo gastos. Não é consumir, é gastos. Então os gastos estão aumentando como é que se fala? Desde o final de julho quando o corte fixo de impostos foi implementado. Então, quando foi tirado aquela ideia do subsídio do governo, os gastos, como é que se fala assim, os valores reais apareceram. Então aumentou-se os gastos. Não é o consumo que aumentou. Os gastos aumentaram por causa da inflação. Aumentou-se o valor. Então, o gasto aumentou. em questão de gastos. Então já dá para você ter uma ideia que as pessoas estão pagando mais consumindo menos ali, na ideia. Podemos ver expectativas estáveis para o futuro. Então ele tem uma viagem na maionese para o futuro ali. Incluindo o progresso constante nos aumentos salariais. Eles estão achando que eles vão conseguir dar aumentos salariais assim, à torda direito. na parte do governo, sim. Porque o governo ele impõe o que ele quer e acabou. As pequenas e as empresas do Japão em geral vão ter que se virar para dar os aumentos. Só que quem acompanha o canal aqui já deve ter visto que esses aumentos não são para todo mundo e é de forma tipo assim escalar. Porque cada estado ele tem uma riqueza como já expliquei em outro vídeo e nem todos os estados são ricos. Tem estados pobres. Uma coisa que eu canso de falar assim pobreza. A palavra pobreza é falta. Então falta em alguns estados. Então aquela ideia de aumento de salário mínimo que divulgam gritam por aí não vai para todo mundo. Por isso que tem muito aquela ideia do êxodo para grandes capitais grandes cidades porque lá os aumentos salariais são altos diferentemente de cidades pequenas. Enquanto eles não equilibrarem o salário mínimo igual para todo o Japão vai ficar essa putaria. Eu não sei como é que eles não entenderam isso ainda. Então se eles querem dividir o povo descentralizar o povo de Tóquio e Iôsaka eles tem que melhorar essa divisão do salário no caso do salário mínimo enquanto eles não fizerem não vai melhorar. Mas é aquela velha história. Eu não sei como é que o japonês não identificou isso ainda. Mas vida que se segue. Os cortes de impostos também estão desempenhando um papel no aumento geral do consumo. Eles são muito tontos achar que eles cortou o imposto hoje amanhã a galera já está gastando dinheiro. Não é assim? Quem está endividado cortou o imposto sobrou a grana ele vai lá querer quitar a dívida dele ou segurar para poder quitar a dívida. Não é sair gastando. Então eles estão achando que a pessoa cortou o gasto e as pessoas já estão saindo lá para torrar o dinheiro no outro dia. Claro que tem aquela pessoa que é inconsequente. Isso existe em qualquer lugar. Mas a grande maioria pelo menos aqui do Japão não é assim. Por que eu falo esse tipo de coisa? Por causa da diminuição da taxa de natalidade. Japoneses o que tem a ver uma coisa com a outra? Se uma pessoa ela está em bom senso se ela está vendo que a situação dela está se lascando para poder comer pagar suas contas ela vai colocar um filho no mundo para se lascar junto e piorar a situação dela? Lógico que não. É uma questão de bom senso. Não precisa ser inteligente para isso. Isso é ter bom senso. Bom senso que é senso você sentir de uma forma boa bom então o que eu quero para mim bom senso então se eu colocar um filho no mundo vai ter sofrimento porque eu não vou conseguir pagar contas não vai ficar contas para trás a criança vai sofrer e etc. E todo mundo sabe que ter filhos no Japão é um gasto enorme enorme desde a hora do parto o troço é caro aqui no Japão então as pessoas tem noção só que só o governo que não tem essa noção nisso se eles querem que a taxa de natalidade melhore eles tem que dar condições financeiras melhores não é ficar pagando escola para a criança ou isso ou aquilo isso aí não resolve porque não adianta só pagar a escola a criança tem que comer a criança tem que vestir a criança tem médico tem uma série de coisas só que o governo não vai custear tudo isso só que então por isso que eu falo o ônus vai ficar para todo mundo e o bônus cadê? não tem então por isso que eu falo que é uma questão de inteligência mas você vê que o próprio governo é difícil de como é que eu falo assim de pensar de imaginar o que o governo está tentando fazer por enquanto ele só está gerando gastos todos esses gastos que ele fez com por incrível que pareça tem até o raio do ministério para taxa de natalidade se criar assim criar o ministério para isso então você vê que praticamente o Japão está igual o Brasil nessa parte o Kishina ele sai criando ministério para tudo com a terraia de lugar mas você vê que trazer soluções não traz ele só traz paliativos só que esses paliativos geram gastos geram custos mas não trazem ganhos e é isso que o Japão precisa agora de ganhos o Japão precisa ganhar agora para poder sair dessa situação mas tudo que o governo está fazendo é só para gerar gastos é complicado então vou parar por aqui essa parte agora vou para a criptomoeda agora é conversa para gente grande então se você não gosta desse tipo de investimento eu particularmente também não gosto muito de Bitcoin criptomoedas assim eu não gosto eu só vou comentar disso aqui porque muita gente está me perguntando sobre em relação a isso aqui o que eu acho o que o Max fala assim se eu tenho interesse nisso se eu acho que isso aqui é uma coisa interessante o meu ponto de vista todo mundo sabe que eu prego aqui no canal a parte de investimentos deixa eu até molhar o bico eu prego a parte de investimentos porque eu sou pobre grande maioria que assiste meu canal eu tenho certeza que é pobre também mas é o pobre que eu falo assim pobre é um estado não é permanente isso se a pessoa fizer alguma coisa por ela ela vai conseguir crescer e é isso que eu trago para as pessoas poderem fazer alguma coisa por ela só que eu não tenho como falar para você faça isso ou faça aquilo não eu dou ideias aí se a pessoa vai ela é em cima daquela ideia ela reflete em cima da realidade da realidade dela e executa para sair do negócio então a minha ideia como é que se fala eu já tenho uma idade certa avançada por mais que eu tenha essa cara de bebê assim eu já tenho uma idade certa avançada então eu tenho que fazer passos para enriquecimento que eu tenha o máximo possível de acertos então como é que se diz no meu caso eu prefiro tá ir para os títulos e ações tá não gosto já canso de falar mercado imobiliário eu abomino eu procuro nem investir né a não ser que eu veja algo muito interessante caso contrário eu não invisto no mercado imobiliário nem fica muito procurando mercado imobiliário porque é um mercado que no caso de investimento dá trabalho tá e eu não quero trabalho eu quero ganhos não quero trabalho então ações e títulos só que não é todas as ações e títulos que pagam proventos tá que ganham pagam juros então eu procuro aqueles que pagam juros também porque eu quero maximizar meu ganho simples assim então como é que eu maximizo o meu ganho nessa parte se eu pegar o título ali que ele paga proventos eu comprei aquele título enquanto eu não vender ele não ter uma alta que eu acho considerável pra eu poder ter venda eu mantendo ele eu tô ganhando juros então eu ganho de duas formas quando dá uma grande alta uma grande explosão que eu considero interessante eu vou lá vendo o título caso contrário eu ganho juros então eu ganho de duas vezes independentemente da criptomoeda a criptomoeda ela tem a volatilidade só que ela não paga juros é igual alguns títulos algumas ações no mercado que é só pra compra e venda então qual que é a diferença da criptomoeda pra certos títulos nenhuma pelo menos pro meu ponto de vista nenhuma tá aí beleza já fiz essa introdução por quê? já pra pessoa ter uma ideia de como eu me direciono meu pensamento meu direcionamento pra investimentos então meu forte não é criptomoeda canso de falar tanto que eu tive no começo ali tive algumas como é que se fala assim entre aspas perdas não é perdas você como é que se fala assim você não ganha rápido tá porque eu não tinha como é que se fala a experiência que eu tenho hoje com criptos em questão de qual que é a melhor porcentagem pra compra de questão de queda e etc análise de gráfico de cripto hoje já tem uma experiência maior análise de gráfico de cripto já pra ter uma ideia tá de qual que é a melhor época pra investir melhor época pra vender claro como é que se diz nem tudo é perfeito então as vezes pra você investir numa criptomoeda se a pessoa não tem experiência ali o que que acontece dependendo pra ela não perder dinheiro a criptomoeda dela fica travada ali um mês dois meses três meses já aconteceu comigo por isso que eu falo que tem coisa assim que se é pra ficar travado um mês dois meses três meses eu fico no título compro meus títulos ali que pagam proventos enquanto eu não vender tá me gerando juros então como é que se diz eu não ganho pro lado mas ganho pelo outro então eu maximizo meus ganhos da melhor maneira possível tá mas agora vamos entrar aqui no caso da moeda ó o que que eu acho da 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 ripple é a xrp é xrp tá criado em 2011 a ripple ela é um protocolo de pagamentos distribuído que também tem uma moeda nativa em seu sistema a xrp diferentemente de outros criptoativos a plataforma suporta em sua rede outros tokens que podem representar moedas tradicionais ou bens continuando aqui pra que serve a xrp a moeda xrp ou xrp é usada principalmente para realizar transações com comissões muito baixas a ponto de ser considerado uma alternativa ao dólar aí entre aspas tá porque comissões muito baixas os ganhos são muito baixos então pra poder gerar grandes ganhos tem que ter um grande volume de transações aí entre aspas é o que empaca um pouco essa moeda porque quem quer fazer dinheiro muito rápido entre aspas ou ter ganhos muito altos tem que ter investimentos muito altos em cima disso aqui esse é o primeiro ponto isso que as pessoas não por isso que eu falo assim que se é que investir no mercado de ações mercado de criptomoedas mercado sei lá o que for de investimentos financeiros você tem que pesquisar você tem que ter informações e é esse tipo de coisa que eu estou trazendo pra você pra você poder aprender isso aqui é mais um aulão por isso que é usado em grande parte para fazer transferências internacionais pois não leva mais de 4 segundos para processar os pagamentos beleza já vimos o que é a moeda e já vimos qual que é a ideia pra ela tá que foi pregado pra ela vocês veem que eu tô bebendo bastante hoje porque tá muito quente já aponta um calor miserável né então como é que você vai ter que me hidratar minha garganta seca muito mas vamos lá se você levar em conta que essa criptomoeda foi criada em 2011 nós estamos em 2024 já era pra ter se valorizado muito muito mesmo pela proposta dela mas você vê que ela não valorizou assim a ponto de ser considerado uma das 10 mais eu falo assim porque tem aplicativos em determinados locais que eles listam as 10 mais as 10 mais criptomoedas de maior circulação e a Ripple ela não entra nisso então tem que se tomar cuidado com isso sim já nesse ponto tá só que o que que tá acontecendo agora tá acontecendo uma série de perguntas pra mim pelo menos pra mim tá falando sobre a previsão da da Ripple tá pro futuro então eu vou ler eu dei uma pesquisada aqui tá isso aqui é da página da Trades Union então aqui eu vou trazer isso aqui pra você ó a Ripple XRP é uma criptomoeda desenvolvida pela Ripple Labs para facilitar os pagamentos internacionais rápidos e acessíveis ao contrário da maioria das criptomoedas a XRP utiliza um algoritmo de senso único em uma vez que a arquitetura adicional do blockchain possibilitando transações quase instantâneas com taxas mínimas o objetivo principal da Ripple da no caso da XRP é fornecer às instituições financeiras e bancos uma solução mais eficiente e econômica para pagamentos transfronteriços ao oferecer liquidez e facilidade na troca de moedas o XRP desempenha um papel vital no ecossistema financeiro global então aí você vê que eles colocaram isso aqui e eles vieram com a tabela de previsão de crescimento 2024 2025 por mês aí coloca em agosto vai ser 0,54808 preço máximo isso em dólar tá 0,67 com preço médio de 0,60909 aí trouxeram assim prospecto até 2040 aí vem aqui depois tanto que para 2040 é no caso em dólar 12.43004 no caso mínimo na máxima 13.67209 são valores altos sim valores altos pra caramba então se você levar por essa ideia vale a pena comprar é vale só que tem algumas outras coisas que não foi pontuada aqui mas vamos continuar a previsão da XRP em relação ao dólar feita pela TU é preparada automaticamente com base na análise técnica de médias móveis indicadores para cada time frame no caso intervalos separadamente selecione um intervalo indesejado para descobrir a previsão de preço do XRP para hoje então você vê que eles colocam as ferramentas ali para encontrar o melhor ponto de entrada descubra também que a ferramenta de análise técnica do Trading View aponta para a taxa de câmbio do Ripple para o dólar americano no caso venda venda forte e etc são coisas aqui do mecanismo dele só que aí agora eu vou entrar com a minha ideia você vê que eles fizeram a puta de uma análise aqui que eu falo puta de uma análise que eles colocaram até para 2040 só que a coisa mais primordial que eles que teria que ter numa análise não foi colocado porque não tem como colocar especulação e é isso que aumenta e diminui uma moeda seja lá o que for grandes exemplos que já nós tivemos historicamente falando você vê que na época que o o Musk eu canso de citar esse exemplo que o Musk deu um como é que se fala assim seu depoimento na mídia sobre uma determinada criptomoeda que eu não vou ficar falando aqui agora mas quem acompanha o canal deve se lembrar que eu já falei você viu que ela explodiu aquela criptomoeda da mesma forma que em certas especulações explodem moeda ou quebram aquilo ali então essa ideia dessa tabela da Trades Union nada contra mas pra mim eu acho uma furada da mesma forma fazer certas previsões pra Ripple pra longos tempos eu acho também assim uma coisa muito perigosa principalmente pra quem quer enriquecer o mais rápido possível porque você tá mexendo com previsões pra 2030 2040 porra você tá vivendo agora não 2040 2030 então você tem que fazer alguma coisa por você agora não 2030 2040 você nem sabe se você vai estar vivo até 2030 2040 vai que te dá um é e vai pra terra do pé junto alguma outra coisa então você tem que fazer por você agora não é 2030 2040 eu vou te dar um exemplo de especulação quem assiste o canal já deve ter visto aquela ideia do Trump do Kono deu aquela especulada e deu uma despencada no dólar aqui no Japão só que a última grande especulação no Japão foi o seguinte vocês viram que o dólar chegou a 151 aqui no Japão dias atrás né tempos atrás no caso por que disso houve intervenção não foi pura e mera especulação então por isso que eu falo tem que se tomar cuidado com isso sim então aquela ideia da Ripple pode ser que alcance aquele patamar pode até ser que alcance mas eu não acredito nisso baseado que sabendo como é que a especulação no mercado funciona olha só isso aqui aconteceu no Japão pode ser você não acredite mas é verídico tá no dia 25 o mercado de câmbio de Tóquio o iene acelerou o valor do iene subiu devido a especulação a especulação você vê que o próprio jornal fala o jornal que eu falo que é NHK que é o jornal estatal do governo japonês se o próprio governo japonês tá afirmando que houve especulação quem sou eu pra falar que não mas isso aqui tava na cara que era especulação o iene acelerou devido a especulação de que o banco do Japão faria aumentos adicionais das taxas de juros na reunião de política monetária desse mês e a cerca desculpa a certa altura a cerca é bom né a certa altura subiu para um nível de 151 ienes em relação ao dólar pela primeira vez em dois meses antes da reunião da política monetária do banco do Japão no caso do BOG na próxima semana há especulações no mercado do que o Japão aumentará ainda mais as taxas de juros nessa reunião aí entra aquela ideia do inside trader aquele trader que tem informações de dentro ali então quem tem informações de dentro tem informações privilegiadas que vão fazer ele ganhar grana se ele aplicar por isso que eu falo que você tem um network bom isso influencia no seu ganho se você não tem você tem que ficar atento ao mercado e aos sinais que o mercado traz e é por isso que eu trago certas ações para você certas informações para você ficar atento vou te dar um grande exemplo hoje eu falei do turismo e tem empresas que ela tem ações no mercado aqui do Japão então por exemplo se você investe numa JTB você está vendo e eu trouxe informação que a JTB está uma porcaria se você investe você está lascado você vai perder dinheiro só que é aquela bela história se você comprar na alta quando der comprar na baixa desculpa comprar na baixa e der a alta você vai ganhar dinheiro então dependendo do que se você sabe que a JTB está uma porcaria dependendo caiu você pode comprar ações e esperar a alta aí JTB paga proventos não sei porque eu não invisto no Japão canso de falar eu não invisto no Japão enquanto eu não tiver uma ideia que eu vou morar no Japão pro resto da vida eu não invisto aqui eu estou investindo no Brasil porque já faço repatriação de dinheiro já fico legal com a parte de impostos no Brasil e fico tranquilo então nós temos que agir de uma forma que traga menos dor de cabeça pra nós só que nada impede de você que está assistindo o canal que mora aqui no Japão investir na Nissa se você se sente seguro pra isso pô vá lá e faça não há problema só que por isso que eu trago certas informações pra você já fica ciente uma coisa que foi fora da curva o que que é deu aquele problema com a Toyota e as ações da Toyota não despencaram por isso que eu sempre bati aqui no canal tem alguém dando um aporte pra Toyota por trás simples porque as ações da Toyota não estão despencando então tem alguém dando aporte comprando ações adoidado pra não cair como é que se fala assim as ações da Toyota então tem gente como é que se fala assim muito forte pra os traves da Toyota ali dando um aporte pra não despencar independente dessa merda que aconteceu com a Toyota aqui no Japão então tem coisas que a gente realmente tem que tomar cuidado tá mas continuando aqui além disso nos Estados Unidos existe uma opinião crescente de que o conselho no caso o FED o conselho de reserva federal ali se aproxima de um corte da taxa de juros então se o FED cortar juros ali o que que vai acontecer os caras vão ganhar menos dinheiro então eles tem que correr pra onde vai ganhar mais dinheiro isso nessa parte de moedas como resultado as pessoas tornaram-se conscientes da redução diferencial da taxa de juros entre o Japão e os Estados Unidos e houve um forte movimento para a venda de dólares e compra de ienes e a taxa de câmbio do iene a certa altura subiu pra faixa elevada de 151 ienes por causa desse tipo de coisa você viu que foi mera especulação não houve intervenção nenhuma de banco você viu o poder da especulação por isso que eu falo que dependendo a Ripple pode ser que aumente agora por causa do que especulação se eu falar pra você sim dependendo ah pode ser que a coisa melhore lá na frente aí você vai lá e compra um monte de moeda da Ripple é a mesma coisa outra pessoa ali com outra pessoa ali o que que vai acontecer vai inflar a Ripple agora então vai falar assim pô tá crescendo mesmo que não sei o que mas você vê o que é o poder da especulação se você levar em conta que a Ripple ela foi criada em 2011 e até agora não deu aquela puta decolada desconfia por quê por causa do que transações custam muito baixo então a pessoa tem que gastar muita grana pra poder ganhar então aquelas pessoas que querem ganhar no caso se tiver que fazer grandes volumes de transações dependendo aquilo não compensa então tem que ver realmente por isso que tem que tomar cuidado com isso nessa parte de especulação por isso que dependendo a Ripple pode crescer ela pode crescer de uma forma momentânea agora por causa de especulação mas depois isso não quer dizer que ela vai se manter em alta e se ela despencar e as pessoas comprarem agora no momento de alta de especulação de alta especulativa elas vão perder porque até a moeda se recuperar depois quantos meses vão demorar e o seu dinheiro vai ficar parado ali e se você vender você vai perder aí você realmente vai ter perdas realizadas porque se você comprou despencou e você não vendeu você vai ter perdas não realizadas mas a partir da hora que você vender vai ter perdas realizadas aí compensa não porque se você ficar lá 3, 4, 5, 6 meses com essa moeda parada lá não te rendendo juros seu dinheiro está parado por isso que eu invisto em títulos em ações que me dão juros porque enquanto eu não venda aquilo eu estou ganhando juros então eu ganho de ambos os lados enquanto me dá a oportunidade por isso que eu falo na questão de usar a cabeça e maximizar os ganhos o melhor possível faço faço trade em criptomoedas sim para tentar aumentar como é que se fala meu ganho mas o meu valor de investimento é muito baixo vou te dar um exemplo de 100 reais eu invisto 10,20 em criptomoedas não mais que isso já deu isso um exemplo de 100 reais então já dá para você ter uma ideia que eu invisto muito pouco em criptomoedas para girar uma grana ali de uma forma favorável mas eu já tenho hoje já tenho uma certa noção de qual é o melhor como é que se fala assim porcentagem para compra e venda porque não é qualquer porcentagem que fica boa pelo menos para mim para o meu entendimento não é bom da mesma forma que ficar com a grana parada ali é diferente olha só eu vou ter que fazer um jabá para o nubank de novo não tem jeito vocês já ouviram falar da stablecoin nos outros bancos eu não sei se isso foi oferecido em outros bancos digitais mas o nubank ofereceu para mim e eu abracei porque olha só acho que dá para você ver aqui o que é isso o nubank me ofereceu a stablecoin de dólar se eu comprasse 10 dólares no mínimo eu iria ganhar você está recebendo 5% ao ano de retorno em dólares digitais todos os dias então todos os dias eu ganho 5% em cima da stablecoin então se eu colocar mais de 10 eu coloquei 10 porque eu não tinha muita grana até porque é questão de teste também então eu coloquei o mínimo eles me falaram você tem que comprar 10 US DC então no caso é a stablecoin ali 10 no caso 10 stablecoins no mínimo para poder entrar nesse plano então como o nubank me ofereceu eu vou fazer o teste não custa nada então fui lá fiz tanto que dá dá para você ver 59,30 isso no mínimo então todos os dias eu estou recebendo então se você vê aqui nessa parte verdinha aqui é o que eu já ganhei eu comecei o que? ontem e já ganhei isso aqui então já dá para você ter uma ideia a questão de você usar a cachola para você ganhar dinheiro e tirar o pé da lama e maximizar os seus ganhos o máximo possível e eu estou te trazendo mais uma japonês o banco Inter tem? não faço ideia porque o banco Inter já me recusou duas vezes então não quero saber onde é do Inter já tentei fazer inscrição lá duas vezes e eles me recusaram na cara dura tipo assim eu mal envio o negócio para você não quero papo com você eles falaram comigo então vou fazer o que? mas o Nubank ele me aceitou logo de cara também então como é que eu falo assim e o Nubank para mim está me suprindo bem questão de investimentos esse tipo de coisa por isso que eu recomendo muito o Nubank e esse tipo de coisa vai me fazer ganhar mais grana e a base de dólar e vocês viram que o dólar está alto no Brasil e quanto mais alto o dólar subir no Brasil se eu usar a cabeça com isso aqui eu ganho mais dinheiro então dependendo isso aqui vai me gerar mais dinheiro que a Ripple que a Ripple no caso a XRP então entre ficar com uma especulação e algo que pode ser realmente palpável para você o que você prefere? já estou te dando uma dica que é um puta de um aulão para você hoje tá então só para finalizar aqui que eu quero fechar esse vídeo com uma hora é a primeira vez em cerca de dois meses desde o início de maio que o câmbio atinge o nível de 151 ienes uma fonte do mercado disse abre-se aspas muitos no mercado acreditavam que o banco do Japão iria adiar qualquer novo aumento das taxas de juros na reunião desse mês eu também acreditava porque o ministro do Japão o ministro das finanças veio aqui e já falou de um aumento mas recentemente houve uma série de declarações de altos funcionários do governo e do partido no poder no caso o Kono ali falando e do banco do Japão isso do banco do Japão eu não vi e dos altos funcionários também não vi só vi o do Kono o Japão está a considerar aumentar as taxas de juros fecha-se aspas abre-se outra com o resultado desse relatório os investidores continuaram a vender os ienes que que continuaram a vender os ienes estão comprando os ienes agora para para fazer um novo banco de de moedas deles e fecha-se aspas então é aquela velha história do poder da especulação e é isso que eu estou trazendo para você então você tem que tomar muito cuidado com essa ideia do que é especulativo que não é então você vê que uma moeda que foi criada em 2011 não estou falando que a Trader Union está errada mas se eles não colocaram na previsão deles especulações porra não tem como e não tem como colocar especulações porque especulações só acontecem naquele momento então muito desse tipo de previsão para mim dá errado para mim não rola então eu sou mais canso de falar eu sou daquele tipo de Trader Santomé é ver para criar só que para ver para mim ver para criar eu preciso testar então eu testo em pequenas porções então tudo que eu indico aqui no canal desde comida produtos etc porque eu testei então eu vi que é bom eu vi que é ruim para mim então é o que eu indico para você então não vou falar assim não faça uma coisa boa uma coisa ruim por que você acha que no meu canal ninguém se atreve a querer me patrocinar por causa desse tipo de coisa graças a Deus eu tenho essa parte muito intacta da minha moral então essa é a minha opinião em relação a Ripple o que você quer dizer japonês você quer investir não há problema mas pisa no freio porque tem muita parte especulativa no meio que pode ser que não dê certo e eu vou ficar por aqui que eu quero terminar agora por causa do vídeo e mais do arigatou gozaimasu